Com certeza uma das raças mais aclamadas por vocês aí em casa Hoje vamos falar um pouquinho sobre o American Pitbull Fala família, Luiz do Cunara E apesar de ser uma raça surpreendente, que eu sou realmente apaixonado Gosto muito tanto da parte fisiológica dos animais A força, o potencial, a parte anatômica E também o comportamento deles, que são cães magníficos Não tenho o que falar O American Pitbull, conhecido como Pitbull aqui no Brasil Nada mais é do que um cachorro que foi sim desenvolvido Pra porrada, e não tem muito o que falar né pessoal Eles foram realmente feitos pra isso, historicamente Porém, são animais extremamente leais, educados, companheiros Se forem bem cuidados E com certeza você já ouviu essa frase Não é a raça, e sim o jeito que a gente cuida dela Sem muitos detalhes, essa raça que veio da América do Norte, Estados Unidos E que sim, foi feito para briga, pra porrada, pra rinhas de cães E não é à toa que o nome Pitbull vem exatamente disso Pit, no inglês, poços ou cova Era o lugar onde eles reuniam os cães pra que, ó, rolassem as brigas Infelizmente, mas graças a Deus Esses nobres animais, nossos queridos Pitbulls São ótimos companheiros E mostraram que o seu comportamento Se bem treinados, se bem colocados em prática A boa educação São lindos, magníficos Não tenho muito o que falar São muitos adjetivos positivos pra essa raça Eu gosto demais E essa raça aqui veio do cruzamento de vários cães pesados, brutões, fortes Como o Bulldog inglês e também o Bull Terrier Que também já eram conhecidos como cães de rinha, guinha, cachorros de briga, né Que não é muito bacana, infelizmente Quando a gente encontra um Pitbull Com certeza, uma das primeiras coisas que você vai enxergar nele É a sua cabeça e o tamanho da sua boca E isso não é à toa Eles sim foram selecionados pra que tivessem as cabeças muito grandes E que a musculatura da sua boca, do seu maxilar Fosse extremamente forte e grande Não é à toa, pessoal Esse cachorro também é conhecido por travar a mordida na mandíbula Quem nunca ouviu isso, quem gosta de Pitbull já ouviu isso Que os cães conseguem travar a mandíbula E não é exatamente isso que acontece Só que eles apresentam tanta força nessa região da cabeça Onde fica exatamente localizado os músculos ali da mandíbula Responsáveis pela mordida Que eles tem muito potencial, tem muita força ali E uma vez acionado, eles vão morder com a força total E não vão querer soltar mais Outra característica com certeza que você vai analisar num Pitbull É o tamanho dos seus músculos, né Tem cães aí que tem muita musculatura na parte dos ombros Da parte das coxas Até mesmo nas costas Onde você vê o cachorro tensionado Você consegue ver o desenho certinho de cada músculo E a brincadeira também é que dá pra estudar a anatomia Utilizando um Pitbull bem treinado, né Que você vê certinho o posicionamento de cada músculo Os músculos funcionando É uma coisa de louco E também não podemos nos esquecer do tipo de pelagem, né Eles apresentam pelo bem curtinho Uma pelagem bem densa mesmo Mas com os pés bem curtinhos E apresentando as mais variadas cores de pelagens possíveis Indo do branco até o preto Passando por cães mesclados No marrom, no bege Tem um monte de pelagem aí no meio Tem um monte de cores aí no meio, certo? E junto disso também Lembrando muito da questão das orelhas e das caudas Que não Eles não nascem com essas partes do corpo cortadas E sim ficam muito mais bonitos Com as orelhas e com o rabo íntegro Ou seja, sem precisar cortar nada Em muitos estados Isso já está até proibido Países então que já proibiram isso faz tempo E já puxando pra esse lado de leis Países deixando e não deixando Uma coisa que é muito importante lembrar É que tem muitos lugares do mundo Que essa raça é proibida E considerada uma raça assassina Infelizmente Pelas pessoas que não souberam cuidar E nem treinar da forma correta Falando um pouco do ambiente Onde esse animalzinho pode viver Ele se adapta praticamente a qualquer situação Realmente foram feitos pra aguentar o tranco E eles conseguem se adaptar muito fácil Numa casa, num apartamento, numa fazenda Em qualquer lugar que seja Porém, ele deve sim ser muito bem treinado Pra aquilo Lembrando sempre Um cachorro bem educado quer estar onde? No pé do dono Olha aí, ó Tem vida melhor? Então Falando também da questão da saúde Esses cães que vivem aproximadamente De 12 a 14 anos Lógico, pode ter uma avaliação aí Da onde você trouxe Qual que é a linhagem e tudo mais Porém, a média aí da raça É de 12 a 14 anos E as principais doenças que acometem aí na raça Infelizmente, tá muito relacionado A displasia coxa femoral E também a questão de alergias Dermatites na pele como um todo E também problemas no coração, tadinhos Tem um problema no cardiovascular ali Que não é muito bacana Também, tudo isso vai depender muito Da linhagem da onde você trouxe Qual que é o lugar que você comprou Ou adquiriu e por aí vai Levando em consideração a parte do grooming Ou seja, banho e tosa E cuidados aí com o banho e com a tosa Ele é um cachorro extremamente fácil De se lidar em relação a isso Pelos muito curtos Pele muito tranquila Você simplesmente dá um banho bem gostoso Eles vão adorar Muitos deles são apaixonados por água também Um outro ponto legal É falar sobre a parte de treinamento Como eu já disse Se forem cães muito bem treinados Muito bem acolhidos dentro da casa Vão ser ótimos companheiros Não tenham sombra de dúvidas sobre isso E cuidado Muitas pessoas tem aquele preconceito Em relação a cães que já foram resgatados E participaram de rinhas e tudo mais Não se preocupe quanto a isso Eles tem um poder muito bacana De poder passar por cima de tudo isso daí E conseguir serem sim Cães muito bem educados E membros da família como um todo Tá certo? Pessoal, não tem muito segredo Sobre essa raça Eles são ótimos, maravilhosos Eu gosto muito E indico pra caramba Só que tem que ser pessoas conscientes Que vão levar a vida junto com esses animais Tá bom? Pessoal, não deixem de curtir esse vídeo Se vocês efetivamente gostaram Mande nos comentários O que vocês acham dessa raça E quais as experiências que vocês já viveram E também me acompanhem Em todas as minhas redes sociais Tem muita coisa aí pra vocês verem Tem muito conteúdo pra vocês Tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal E é isso aí Tchau, tchau! 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 Tchau!